Abertura Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Pavilhão da Escola Livre de Azemés onde estamos a transmitir para a Fundação Portuguesa de Patinagem nesta tarde de domingo, Hockey Patins, Campeonato Nacional da Liga ou melhor, dos Playoffs, em que vai ser jogado este primeiro jogo dos Playoffs lembrando que esta equipa da Escola Livre terminou no Grupo 2 em quarto lugar por sua vez a equipa da São Joãoense, equipa que joga aqui neste pavilhão nesta tarde, diga-se, com calor aqui na cidade de Oliveira das Mês há pouco resistávamos 25 graus aqui na cidade de Oliveira das Mês mas dizia eu que esta equipa da São Joãoense que terminou no Grupo 1 em quinto lugar por isso encontrou-se o quarto do Grupo 2 com o quinto do Grupo 1 este Playoff é jogado em três partidas, ou melhor, pode ir até três partidas dependendo dos resultados que forem alcançados pelas equipas vamos imaginar que a Escola Livre de As Mês vence o primeiro jogo aqui depois perderia em São João da Madeira, estamos a falar hipoteticamente como é óbvio e então obrigaria ao terceiro jogo no caso de qualquer equipa vencer os primeiros dois jogos obviamente que já não há terceiro e por isso fica perante só os dois jogos vamos também dizer que a equipa da São Joãoense é favorita até porque jogava no Grupo 1, o grupo das favoritas no fundo mas atenção, estamos a falar de hockey em patins e por isso tudo é possível depois também esta equipa da Escola Livre que já nos habituou na fase regular no Grupo 2 já nos habituou com boas exibições e por isso está tudo em aberto para este jogo numa altura em que as equipas formam ali o grito de guerra quer a São Joãoense quer a equipa da Escola Livre de As Mês e falando do público como é normal e como é habitual também a equipa da casa tem sempre muito público a assistir aos jogos sempre que há jogo aqui neste pavilhão por sua vez as equipas que visitam a Escola Livre neste caso a São Janense também com algum público porque são setores diferentes e logo dá para perceber quem é que está de um lado e também quem é que está de um outro quase quase tudo a postos está calor aqui no pavilhão já dá para aquecer e vamos já para a constituição das equipas por sua vez a equipa da Escola Livre de As Mês vai jogar com Letícia Oliveira Inês Cardoso, Leonor Coutinho, Nayara Gonçalves começa o jogo neste preciso momento o Inês Campos, Mariana Silva, Joana Silva e Maria João Branco por sua vez a equipa que viajou desde aqui a cidade bem próxima de São João da Madeira a São Janense trouxe para este jogo a Catarina Viola Bárbara Marques, Ana Rita Couto Marega Inês Ferreira Joana Rodrigues, Renata Baconas Matilde Lua, Inês Carvalho e Ana Rosa é a guarda-rede chaplente já se joga aqui no pavilhão da Escola Livre de As Mês continua a chegar gente a este pavilhão o que é sempre bom este jogo também diga-se foi a esta hora porque ontem e hoje aqui este mesmo pavilhão foi alvo de uma jornada de Hockey Patins onde esteve jogadoras de todo o país e por isso só acabou por volta das 18 horas daí também o jogo ser às 19h15 este jogo do primeiro jogo do play-off joga então a equipa da Escola Livre contra a equipa de São João a equipa da casa já que tem bola com Inês Cardoso a capitada da equipa ainda a Inês vai lá recebe atenção vai lá a Nayara Gonçalves vai lá também tramitar-se a Inês Campos a bola a sobrar ainda para Nayara a equipa da São Janense ainda ali à procura do melhor ritmo e vai Nayara a passar ali o arte a dizer que não é nada foi ali ainda a Marega a bola já em Bárbara ainda Bárbara a dar para Marega e ainda Marega com a bola a dar mais para trás para Renata Joana Rodrigues a arrematar a defesa da Notícia vai já para o ataque a equipa da Escola Livre para o intermédio de Inês Campos ali sem sucesso a bola a perder-se e a equipa da São Janense vai já para a frente a por intermédio de Renata ali ainda Renata a arrematar e a bola ainda vai ficar a bola em Renata a dar mais para trás a equipa da São Janense vai para o ataque mas melhor a equipa da Escola Livre e vai a equipa a Inês a Inês é a capitã da equipa mas fraquinho fraquinho a Inês Cardoso podia ter feito melhor mas a bola para a equipa da Escola Livre cá está Nayara Gonçalves ainda Nayara vai arrematar tentava servir ali a Inês Cardoso a não conseguir a bola ainda é na posse da Escola Livre a tentar ali a Maria Branco melhor a equipa da São Janense por Bárbara ainda vai arrematar e a bola a ser ao lado de Baliza de Letícia ainda a equipa agora muito bem muito bem a equipa da Escola Maria Branco e também vai arrematar arremate e gola é Inês Campos na primeira vez que remata a Baliza a fazer o primeiro para a equipa da Escola Livre e está inaugurado o marcador aqui no pavilhão vem-se então a equipa da casa por uma bola a zero a equipa da São Janense já para o ataque é Renata com a bola ali a dar ali para o canto tem lá a sua companheira a bola voltada para Renata ali físico não lhe falta aliás como a maioria das jogadoras da equipa da São Janense muito fortes fisicamente e digo quando digo fortes não é no sentido é que destacam-se pelo menos na altura aqueles braços compridos já sabe que no Hockey Batista dá um jeitaço é a equipa da São Janense que está está ferida no orgulho com este primeiro golo e o Artas aqui há ali uma falta é a falta que favorece a equipa da Escola Libre se só agora chegou à nossa companhia estamos a transmitir para a Fundação Portuguesa de Patinagem Playoffs do Hockey em Patins joga o quarto do Grupo 2 contra o quinto do Grupo 1 a equipa Inês Campos a equipa da Escola Libre a passar por trás da baliza de Catarina Viola ainda Inês a perder era Nayar a perder 2 para 2 agora 3 para 2 pode ser perigoso arrematar o arremate de Marega e a bola ali a ficar atenção pode ser perigoso e falha e falha ali a boca da baliza a Inês Campos e meus amigos podia ser o segundo é a São Janense que nestes primeiros praticamente 4 minutos está a ser surpreendida para a equipa da Escola Libre de Zemês ali aquele remate depois do contra-ataque rápido da equipa da Escola Libre lá vai a equipa da São Janense é Joana Rodrigues que tem bola a dar mais para trás para Renata ainda número ali a Renata número 22 destaca-se perfeitamente das outras e agora ali o remate de Marega não levar a direção pretendida e agora atenção era ali uma perder a bola vai lá ainda mas já não chega a Maria Branca já não chega a Maria Branca e por isso é a bola para a equipa da São Janense rapidamente coloca no ataque dá para Marega Marega lá para a esquerda de voltar para trás para Renata anda ali a bola é Bárbara ali Bárbara ali deixar ali a bola mais para trás para Inês Marega Bárbara Marques a bola ficar ali a mercê ainda a sobrar para Renata lá vai ela ainda e a bola não sofreram ali um desvio podia ser perigoso era a Marega que lá estava ainda Marega dá mais para trás insiste a São Janense perde por uma bola a zero aqui no Pobilião da Escola Livre de Semes e ali a Nayara ter que sair daquela marcação de Marega atenção vai Nayara até ao fim vai arrematar e defende Catarina Viola defende a guarda-redes da equipa da São Janense mas muito bem a equipa da casa Maria Branco a deixar para Inês Cardoso ainda a Maria e agora a bola em Nayara lá vai Nayara deixar mais para trás a passar por Marega lá vai a equipa era Maria Branco a deixar para Inês Cardoso Inês Cardoso ainda com a bola que é pinta da equipa da Escola Livre dá para Maria Branco ali tentava ali emendar a boca da beleza mas muito bem a Catarina Viola guarda-redes da equipa da São Janense e o jogo para já nestes primeiros minutos emotivo e cá está Renata vai ali quase quase a sofrer ali um desvio e ali uma distração e praticamente deixou ali a baliza a Marse agora não fosse Letícia Oliveira tínhamos um empate Nayara Gonçalves muito bem a sair ali da pressão de Marega que vai com ela o campo todo ainda Nayara tem ali do outro lado mas já não chega já não chega e a bola vai morrer no stick de Bárbara Marques cá está a Bárbara a dar mais para a esquerda para Joana Rodrigues ainda Joana vai rematar e encontra ali o patinho de Nayara Gonçalves já para a frente Nayara ali terá que ter calma não está lá ninguém exatamente a colocar gelo a colocar gelo na partida a equipa da Escola Livre vem-se por uma bola a zero e o Hortas aqui há ali o tempo excedido ainda no meio campo da Escola Livre e por isso a bola pertence à equipa da Sanjanense foram gastos os 10 segundos já marcado é Renata e vai e muito bem e agora ali muito bem a escordina a Bárbara Marques ali é livre para a equipa da Sanjanense aí está a bola e a bola ali a sofrer uma emenda de Marega não levar a melhor direção sorte agora para a equipa da Escola Livre aí vai aí nos campos a melhor equipa da Sanjanense agora a colocar a bola já na frente vai para Renata até 2 para 2 ainda vai Renata vai rematar e corta Maria Branco vai já para a equipa da a bola para o ataque vai rematar e a bola a sofrer ali no Lisbio ainda a sofrer e é o Hortas dizer que há ali uma falta bem as equipas terão que ter alguma calma até porque ambas estão a ser apanhadas em contra pé e já sabemos que a Sanjanense pelo menos já mostrou uma maior rapidez no que concerna a sua patina haja tensão ali a Renata a boca da bolsa ganha é leva a melhor aqui a guarda-redes da equipa da Escola Livre de Semães insiste a Sanjanense ali na grita-se por Nayara a equipa da Sanjanense agora muito bem a Inês Campos ainda a Inês vai rematar a bola é da Escola Livre de Semães bem fez tudo sozinha fez tudo sozinha a Inês Campos olhou para trás parecia que tinha ouvido um apito não era nada disso ela foi para aí fora passou por uma adversária foi a Renata e no frente a frente com Catarina a Viola passou a bola por cima do ombro e está feito um segundo para a Escola Livre de Semães um jogo dizíamos que dizíamos e continuamos a dizer que o favoritismo pertencia à equipa da Sanjanense até porque estava no outro grupo no grupo das consagradas mas também dissemos que no Hóquei Patins tudo é possível para já para já vai vencer da equipa da Escola Livre por duas bolas a zero muita concentração a equipa da Escola Livre por último na ala lá vai ela a número 7 que a passar ali tem ali a pressão de Marega agora a perder a perder a Inês Campos e lá vai a equipa da Sanjanense atenção para ser perigosa e gola o gola a gola é de Joana Rodrigues ali numa insistência e a bola a sobrar ali para aquele lado esquerdo e numa altura em que há um time out pedido pela equipa da Sanjanense é numa altura em que a Escola Livre pelo menos nestes praticamente 10 minutos que já se jogaram fez dois golos mas atenção esta equipa da Sanjanense quando imprime a velocidade nota-se perfeitamente que é desconcertante e por isso não foi por acaso que agora nesta bola ali cruzada para a direita do ataque da equipa da Sanjanense ali não teve problemas em fazer então o 2 a 1 para a equipa da Escola Livre cá está este time out certamente que a equipa da Escola Livre já dissemos também que neste play-off a hipótese máxima é haver três jogos isto no caso de uma equipa ganhar um jogo e a outra ganhar outro e haver um terceiro para os empates ou então só haver mesmo dois jogos no caso de haver uma equipa que ganhe os dois primeiros jogos e daí já não haver necessidade de ir para o terceiro jogo equipa da Sanjanense que tem bola é Renata agora ali a sofrer ali uma falta diz o Arto da partida ainda bola para a equipa da Escola Livre cá vai a Maria Branca ali a bola ali a morrer e o Arto aqui há a falta da Maria a falta da Maria já marcada a Maria ficou lá atrás e agora ali e a bola não entra bem esta não entra por porque porque bem a equipa da Escola Livre ficou lá atrás e rapidamente a equipa da Sanjanense que perde por duas bolas a uma veio para o ataque a bola em Renata vai arrematar ali de muito longe ali a bola subir e ficar no stick de Joana Rodrigues ainda Joana dar mais para trás para Renata e Renata ainda com bola vai sofrer ali um desvio e o Arto encontrar ali uma falta e é bola para a equipa da Escola Livre de Azemes Livre já marcado é Nayara a passar pela bolisa de Letícia ainda Nayara vai ela contra o mundo sozinha não tem ninguém e agora era passava a bola vai arrematar não prefere Joana para trás para Maria Branco a Maria tentava ali servir agora é 3 para 2 cá está o ataque rápido da equipa da Sanjanense a bola subir é a bola para a equipa da Escola Livre ali a equipa é cá está a Maria Branco mas agora a perder a perder cá está a equipa da Sanjanense mais uma vez 3 para 2 terá que ter alguma calma a equipa agora da Escola Livre de Azemes vai lá a equipa manda rolar é Renata a ordem era a de Matilde Matilde dizia a Renata para andar andar velocidade cá está a Maria Branco é agora a pressão em todo o campo da equipa da Sanjanense cá está 3 para 2 mais uma vez não pode ser e bola para a equipa da Escola Livre cá vai a Inês Campos mais uma vez ela contra a Mundo não vai arrematar não agora muito bem a Renata está ali a não permitir que a Inês e o arte a dizer o que a dizer o que a advertir a Renata que foi ali mais efusiva e ali a Renata que tem sido mais efusiva principalmente nas bolas divididas o arte da partida a chamar a atenção e é livre para a equipa da Escola Livre de Zemeis cá está a advertência a Renata número 22 da equipa da Associação Desportiva Sanjanense é bola para a equipa da Escola Livre muito calor hoje esta tarde na cidade da Livre de Zemeis cá está a equipa da Sanjanense lá vai a tirar a bola a bola é Nayara Gonçalves tem ali na esquerda vai até ao fim ali aquele cito está fechado não há hipótese Maria Branco e agora ali a arriscar é Nayara esta pressão no campo todo a equipa da Escola Livre não se dá bem é Ana Rita Couto com bola dá para a Renata Ana Rita a dar mais para a esquerda para era Matilde a Renata e com bola a equipa da Sanjanense tem ali a Matilde ainda a Matilde vai passar para trás a bolsa da Letícia tem ali a quem dar a Renata à espera de uma abertura e a bola não entra bem aquele desvio podia ser fatal existe a equipa da Sanjanense agora a perder a equipa da Escola Livre a Renata aí faz uma redupia aí falhou o stick foi a sorte da Letícia é cá vai a Inês Inês Campos no meio de duas e e pede-se penal tu guardas é que não há nada é cá vai essa jogação para o taco mais uma vez três para dois ali ali a Inês Mariana Silva terá que ajudar mais a Nayara muito bem a dar para Inês Campos Maria ainda Maria Branco a dar para Mariana ali na luta na tabela era para muito bem a equipa da Escola Livre muito bem agora pode rematar ali não para feira ali a emendar ainda a bola na posse da equipe e é mal 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 a perder rapidamente a equipe vai para o ataque e não consegue era a emenda da Ana Rita Couto a não conseguir ainda a Ana Rita vai rematar a bola a morrer no stick da Mariana a dar mais para trás para a Nayara ia sair agora sim a saída de Nayara a entrada da capitã da equipa Inês Cardoso o ritmo está alto as equipas têm que se revezar para ganharem alguma frescura faltam 9 25 para o final desta primeira parte vai vencendo a equipa da Escola Brasileira por duas bolas a uma vai vencendo tem a equipa da casa por duas bolas uma cá está a equipa da Escola por Matilde a dar mais para a esquerda é para a Bárbara Marques cá está a Bárbara ali com o o stick a bola a subir quase que Maria Branco e a bola é de quem diz que a bola que é da Escola já marcada tem pressa naturalmente perde por duas bolas a uma o Arte está ali a dizer que a bola é da Escola Livre das Mês jogo emotivo aqui no pambilho da Escola Livre das Mês bem no centro da cidade da Livre das Mês agora a bola ali a sobrana para a capitada aqui a perder muito bem muito bem e agora mais um time out pedido pela equipa da Associação Desportiva Sengenense e puxa-se na bancada afeta a equipa da casa naturalmente puxa-se pela equipa da Escola Livre ali o técnico da Sengenense naturalmente não previa esta pelo menos nestes primeiros praticamente 16 minutos e meio desta primeira parte este resultado falávamos em off antes do início da partida naturalmente que o favoritismo era e é dado a equipa da Sengenense mas também nos diziam que o Hockey Patins e que a equipa da casa pode fazer uma gracinha para já está a conseguir e a bola para a equipa da Escola Livre de Sengenense a bola está lá e neste campo também a Maria Branca a perder rapidamente a equipa da Sengenense vai para o ataque por Matilde e é continua a Matilde vai até ao fim a tensão muito forte ali com um ritmo impressionante está 42 a equipa da Sengenense sempre muito nervosa ali a passar por todo mundo a ganhar a bola a equipa mal 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 3 para 1 mal 3 para 1 e ali a cabeça ali a equipa da e agora o ar tem de interromper sinceramente não percebemos ali livre que vai favorecer a equipa da escola livre já marcada a bola tenta servir ali a Mariana mas já se percebeu que ali a Mariana e lá ao fundo não adianta nada terá que defender mais no seu ring e agora ali alguma sorte que vai continua Matilde Bárbara ainda Bárbara a dar mais para trás para Marega lá vai a Inês Campos marcadora dos dois golos de equipa da escola livre a Maria atenção pois e agora tentava fintar não conseguiu mandou ali com o patinho na bola o ar estava bem perto a marcar é uma falta que favorece a equipa da escola livre de Azemães já ou melhor escola da São Janense já marcado por Ana Rita Couto ainda Ana Rita a dar mais para trás para Matilde ainda Matilde a perder para Inês Cardoso a capitã da equipa tem ali terá que jogar a bola na frente é para lá que vai mas está lá Marega lá para Ana Rita Marega não se ir bem e a bola sobrar para aqui atenção e ali não fosse a atenção de Letícia aí podia ser um empate passagemense vai lá Inês Nayara tocar a bola na frente sem nexo era para servir Maria Branco não conseguir a bola ficar no stick das atletas de São Janense rapidamente vai para o ataque para Marega Marega ali cruzar seria para servir Matilde não conseguiu ainda a bola em Marega dá mais para trás para Ana Rita Couto ainda Ana Rita dá mais para trás para e atenção ali era pede-se ali mas ali era número 4 a Bárbara Maki a bola eu não consegui tirar ali a bola ainda cá vai e agora pode ser um empate excelente defesa da Letícia excelente defesa da Letícia Oliveira agora da equipa da escola livre que acredito que se peça o treinador da equipa ali o Sérgio da equipa da escola livre a pedir o intervalo cá vai a equipa da escola livre é por a Inês a Inês que é muito difícil ali jogar ali pelo meio é um como costuma dizer o metro quadrado é caro ali naquele e agora ali uma falta é a falta é de Bárbara e o Arto ali bem perto a marcar e quando estamos a 5 minutos e meio para o final desta primeira parte 2 para a escola livre 1 para a equipa para a equipa da Sérgio Nesse joga-se o campeonato feminino dos playoffs joga o quinto do grupo 1 contra o quarto do grupo 2 é os playoffs deste campeonato que terminou na semana passada é lá vai Nayara Nayara Gonçalves ali se forneu uma falta o Arto bem perto não são nada megas as atletas da Sanjuanense quando vão vão com tudo e obviamente sem maldade mas com uma intensidade e às vezes no fundo às vezes a ser obrigada a horta a partida é para isso que lá está e as faltas também são para se fazer por isso tudo bem e cá está a equipa da escola livre agora muito bem a Inês mas a perder a perder e mais uma vez 3 para 2 3 para 2 e muito bem muito bem a equipa da escola livre a Mariana tem do outro lado vai rematar e a bola seria para a Inês Cardoso manda seguir o arto da partida mais uma vez 3 para 2 mais 3 para 2 e isto já não é na primeira nem segunda nem terceira vez isto como se costuma dizer tantas vezes o canter vai à fundo a equipa da escola livre por intermédio Maria branca o que tem a bola sem nexo em Marega e muito bem aquela lua esquerda de Letícia Oliveira a evitar o empate para a equipa da São José na área Gonçalves com bola terá que jogar para trás não prefere jogar para a Inês Cardoso a capitã da equipa da escola livre ela luta ali com 3 adversários consegue dar a bola para Maria branca cá está a Maria a perder é Renato eu quero dizer que há uma falta e a falta que beneficia a equipa da escola livre das mães é livre que beneficia a escola livre das mães é livre já marcado bola para trás para a Inês Cardoso tentava servir ali a Joana Silva terá que defender ali a 97 da equipa da escola livre muito bem na área ficar com aquela bola a dar para Maria branco vai lá a Joana vai Joana Silva a perder ali aquele ritmo o acelerar de ritmo a deixar a equipa da escola livre cá vai a Renata vai até ao fim não há nada diz o Arte a partida Neyar é mais forte ainda Neyar passa por um passa por dois pode deixar ficar a bola para trás dá uma preferida até ao fim a passar para trás a baliza de Catarina Viola ainda Neyar dá para trás agora sim ainda a Esquerda o Arte vai apitar vai apitar certamente já passou o tempo exatamente e agora mas nitidamente ali não colocar a bola e por isso e agora ali muita confusão vai arrematar não e ali Neyar a bola anda no ar ainda aqui é para a Sajonense com bola está lá toda a gente ali praticamente em dois metros quadrados ali o técnico da Sajonense ali é gritar para as suas atletas é Neyar 2'25 para Sajonense e agora atenção não a perder era Marega ainda com bola tem ali e atenção vai lá a Bárbara Marques ainda Bárbara a dar mais para trás para Ana Rita Couto Ana Rita a dar ali melhor a Maria Branco aí melhor sobre a Marega mas mal 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 a bola por acaso passou mas e agora anda lá e na Escadouzo lá na frente aí assim é fácil sair da pressão é Renata e atenção vai lá tem ali sozinha e eu acho que ali a dizer que há uma falta bem mas esta equipa da Escola Libra tem cá um pulmão uma boa de todas é certo que às vezes não é da melhor forma mas bom que bom bom lá está Maria Branco ali na luta com o Renato a levar a melhor a Maria ali a sofrer o corpo bem é aqui que se vê ali o a Renato está a meter o corpo e a ganhar nitidamente a Maria e agora excelente defesa ali da Letícia excelente defesa ali da Letícia Oliveira agora as equipas e agora o que é que ele queria fazer muito bem agora muito bem Nayara Gonçalves terá que colocar gelo não prefere ir para a frente assim vai perder a bola e a equipa da Escola Libra não tem muita bola porque rapidamente está a perdê-la e atenção e a bola sair por cima foi a Joana faltam 40 segundos para a final da primeira parte vence a equipa da Escola Libra a Sérgio Nense por duas bolas a uma é Renata ainda a equipa da Sérgio Nense à procura do empate ainda nesta primeira parte ela vai a 22 a Renata à procura ali de uma colega muito bem agora pode ir Nayara Gonçalves pode ir para a beleza vai rematar ai gola não não entra o Hortas é que não entra e gritou-se golo e apareceu uma bola lá dentro mas não o Hortas é que a bola que não entrou passa o perigo para a equipa da Sérgio Nense e termina termina a primeira parte meus amigos e que primeira parte que dizer desta primeira parte de Guerreiras é isso o termo que me apetece dizer destas atletas da equipa da Escola Libra está assim para o intervalo as equipas vão com este resultado dois para a equipa da Escola Libra um para a equipa da Sérgio Nense nós regressamos para a segunda parte da Sérgio Nense e aí para a equipa da Sérgio Nense Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto